Chegamos com o último vídeo de comprinhas Confesso que estou um pouco triste já Eu adoro gravar vídeo de comprinhas, gente É muito bom reviver compra, porque comprar é muito bom Nós já mostramos pra vocês as compras de Londres De Amsterdã e agora chegamos Com as compras do nosso último destino Da Aerotrip, que foi Paris Quem já viu os outros vídeos, se você não viu os outros vídeos Os links de todos estão ali no box de descrição Acho que eu vou esperar o avião terminar de passar Então, chegamos em Paris E em Paris a gente decidiu que a gente podia fazer um estrago Porque né, tá acabando a viagem, último destino Então aquilo que você economizou até então Pode gastar A Cris ia comprar uma mala extra, já que as outras não estavam fechando Olhe os vídeos anteriores pra entender tudo que a gente tá falando No primeiro dia que a gente foi mais ali na Sacré-Cœur Quando você desce, tem uma rua onde todos os blogs de viagem indicam Que é o lugar mais barato em Paris para se fazer compras Esse lugar era inclusive perto do nosso hotel Esse foi lá em cima ainda, né? Ah é, temos compras antes de chegar na rua Avião de um ouro só um pouquinho Na verdade acho que fui eu quase que Minduzinho Tinha esses caras que ficam vendendo Coisinhas assim, tipo camelôzinho, assim, sabe? E tinha um cara vendendo umas bolsas muito bonitas E a Cris desde o começo da viagem tava dizendo que queria uma bolsa preta básica E essa tava muito linda Pequeninha, do como eu queria E aí a gente ainda começou a pechinchar Aí ela levou por 20 euros essa bolsa E mais um chaveirinho Esse Que eu transformei numa miniatura Quem já viu os outros vídeos Sabe que eu estou colecionando miniaturas Não só miniaturas, né? Cortei, é, mais algumas coisinhas Aí eu cortei aqui em cima a argolinha do chaveirinho E transformei na minha miniatura da torre Daí quando você desce a escadaria toda lá Você entra numa ruazinha com várias lojinhas Que daí a gente acabou em comprar lembrança pra todo mundo Mas a gente também tem o velho vício do Ima Vi de outros vídeos de comprinha que entenderão Então pra marcar Paris Eu comprei uma torre colorida Torre Eiffel E eu comprei Paris e França Eu queria um só da França Que aí eu encontrei esse mapa Mas escrito Paris Eu queria que fosse só Então aqui ficou Paris e França Depois ficou o mapa da França com escrito Paris Já sabia da existência desses cachecóis Que você não encontra aqui no Brasil Bem quentinhos Que estavam lá à venda bem baratas E de fato encontrei Eu queria cinza A Cris também queria comprar um cinza Mas cinza não tinha Só tinha preto e branco, cores básicas Mas eu paguei 5 euros nesse cachecol Que na Europa fazem um sucesso maravilhoso Porque lá não adianta Você colocar um lencinho Um negocinho que a gente bota aqui no Brasil Não resolve de nada Você tem que usar tipo Coisa pesada Muito útil Não, mas aqui no sul A gente até que tem um inverninho Bem bacana também Às vezes Então Eu também comprei Uma coisa que eu deixei Pregada aqui no fundo Não é o negócio Se eu compro alguma coisa Põe mostrando aí Porque eu perdi um negócio no baixo Também comprei nesta rua Um chaveiro de pompom Que eu estava bem afim De um chaveiro de pompom Foi se não me engano 3 euros 3,50 3,50? 3,50 E ele tem uma torrezinha também pendurada Aí esse daqui já compensou também Aquele meu visto por chaveiro Que eu achava muito caro Pra ficar comprando E eu não estava querendo gastar mais dinheiro em Paris Que eu já estava achando que eu tinha gasto demais Aí como isso já tem a torre de Paris Eu falei Ah, já está valendo então Com o meu chaveiro de Paris E? O outro vício da Cruz O outro vício E esse daqui de Paris Foi o que eu mais gostei Nossa Rodamos atrás dele É, porque você tinha visto Não comprou na hora Aquele famoso Voltaremos depois Esse foi Ou ele foi 5 Ou ele foi 7 Continuando as miniaturas Ah, esse aqui foi mais caro que o Globo É verdade E esse menorzinho Foi mais caro que o Globo Então eu acho que o Globo foi 5 E esse foi 7 Caro, né? Mas É muito lindo Muito cheio de detalhes Quem conversa não se diverte Quem não compra coisa em viagem Se arrepende Porque eu me arrependo De ter comprado tanta coisa Na minha vida em viagem No dia seguinte foi engraçado Já devem ter percebido O estilo da Cris é bem esportivo Ela é uma fã da Decathlon Essa criatura vai muito na Decathlon E aí ela já estava querendo ir Obviamente na de Paris Porque daí tem coisas diferentes lá Ah, e também as coisas são mais em conta lá, né? Porque eu acho que a Decathlon é europeia, né? É A gente decidiu que a gente ia pegar o metrô Que ia parar perto da Decathlon E depois a gente ia pra rua de Rivoli Desembocamos no metrô Próximo à Decathlon E só ela comprou Sobrei essa faixinha pra cabeça E eu já estava querendo Tinha dias que a toca deixava minha cabeça em cima quente Mas eu tenho sinusita Então eu precisava, por causa do vento Alguma proteção aqui Na Decathlon daqui do Brasil Eu não tinha visto Porque ela é mais quente Eu só tinha visto uma mais fininha Essa é uma coisa que não tinha na Decathlon daqui Acho que foi 8 euros Aí eu cobrei essa jaqueta Eu já tenho uma parecida com ela Dois tons de azul Então eu queria essa aqui mais neutra Apesar de ter esse cor de rosa Mas é por dentro, então É, por exemplo Porque assim, essas jaquetas são famosas Por serem bem quentinhas E ocuparem pouco espaço E serem leves Elas viram uma bolinha Se você for embolando, embolando, embolando Inclusive ela vem com uma sacolinha Que não está aqui Ela fica com um rolinho assim Dentro de um saquinho 34 euros Aqui no Brasil Ela é quase 300 É A gente ia passar pelo Museu do Louvre Depois a gente ia passar em Notre Dame E depois a gente ia pra Rua de Rivoli É tudo meio pertinho Aí saindo a gente passou numa loja Vendia cosméticos Umas coisas assim Eu pedi por benefício Enfim, algumas outras marcas Que eu tinha algumas coisas Que eu queria comprar Só que nessa loja não tinha E daí ela indicou Ah, vocês podem ir na Sephora Onde fica a Sephora? Ah, é só atravessar a rua Atravessando a rua da Decathlon Tinha uma Sephora Mas aí eu fiz um estraguinho na Sephora Gente, eu sou muito contida Eu sou muito contida Mesmo Mas fazia muito tempo Que eu queria um Pore Fashion da Benefit Aquele primer maravilhoso Que todo mundo conhece A embalagem grande dele Tava custando 35 euros O que quando você faz a conversão Fica mais ou menos O mesmo valor Que você encontra aqui no Brasil Porém Eu não costumo ver Essas miniaturas aqui no Brasil Mas esse tava um valor bacaninha 13,50 euros Essa embalagem menorzinha Que ele me acompanhou nessa E eu já tinha visto Esse demaquilante Da Sephora Aqui no Brasil Tava 13,50 euros E eu acho que não é tão barato Assim aqui no Brasil Eu queria uma pra viagem Aí eu comprei dois E aí sim Eu fiz uma Dei uma Desperocada Extravagância Naked Basics Todo mundo é apaixonado por Naked Eu tenho a Naked 2 Sou apaixonada por ela Ah, por que comprou então, Camila? Porque eu queria Eu queria faz muito tempo Essa paleta Muito tempo mesmo Mas eu sabia que era completamente supérfluo Mas eu cheguei lá e vi o número 22 Que quando você converte Pode não ser tão bonito 22 euros Ótimo pra viagem E como eu também viajo um bocadinho Eu acho que eu merecia E aí eu olhei pro lado E vi o estande da Tangle Teaser Elas costumam ser bem caras Eu só escuto as pessoas dizerem isso Mas eu não sei o quão caras elas são Mas eu sei que elas são carinhas Estava 13,50 euros Aí eu comprei Foi essa compra E depois a gente foi pra outros lugares Só que à noite A Cris estava me achando levemente louca De ter ocupado 13,50 euros Porque ela fez a conversão Nesta escova de cabelo E ela falou Deixa eu experimentar esse negócio aí Aí no dia seguinte O que aconteceu? Ela aderiu a Tangle Teaser, viu? Ó Meu cabelo tava uma droga Todos os dias Depois que eu passei Ficou bom Então vai que é um milagre da escova Em Notre Dame Eu vi o chaveiro Uma gárgula Mas eu achei que era chaveiro demais Pra uma pessoa só E não comprei Mas a Cris comprou para Transformar em miniatura Corteia E aí eu falei Ai meu Deus Eu queria tanto uma coisa de gárgula E aí eu topei com esta caneta Linda e maravilhosa Aliás nem deixei você falar O preço do teu chaveiro Quanto é que foi? Eu acho que foi 3 A caneta acho que foi 5,50 Ou 6 euros Barato não é Mas dá pra trocar o refil Qualquer coisa depois Então não é uma coisa descartável Eu achei muito linda Gente, olha Uma caneta com gárgula E na verdade Não foi no mesmo dia Porque nesse dia Não deu tempo Da gente entrar em Notre Dame Mas a entrada é gratuita Pra você olhar Notre Dame lá dentro Tem algumas máquinas Que você compra a moeda de Notre Dame Foi 2 euros a moeda Mas já fica a dia Eu vi a primeira moeda Chamei a Camila Olha que legal Vamos comprar a moeda Tá muito empolgada Colocando lá nossas moedinhas Colocando pra gente Pras vós É Empolgada Depois do que já retiramos Todas as moedas Que nós queríamos Aí eu fui reparar Que existiam mais 3 modelos de moeda 3 máquinas diferentes Eu só achei que era um monte de máquina Pra cada um chegar Não dar fila e tal Aí cada máquina Era um modelo de moeda Mas não importa Porque eu gostei bastante Dessa aqui Saindo então Da nossa visita A Notre Dame Nós queríamos ir aonde? Aonde? Ah Na Primark É Então Fomos na Primark Em Londres Quem assistiu ali O vídeo de comprinho de Londres Viu que a gente fez um estrago Na Primark E foi a nossa loja Preferida Que é realmente A melhor custo-benefício A Cristinha tinha visto Em alguns vlogs Eu acho E entendeu Que tinha Primark Na rua de Rivoli Só que a gente começou a ver Que ninguém estava andando Com sacola da Primark Que isso era muito estranho E a gente começou a perguntar Nas lojas E as pessoas disseram Não, mas aqui não tem Primark E daí tem uma outra loja Que eu tinha visto na internet Onde eu achei que eu ia encontrar Bombers mais baratas Que era a New Look Mas eu vi o preço de Bomber Em outras lojas E elas estavam Entre 25 e 35 libras Em Londres E eu tinha visto no site Da New Look 15 libras Eu tinha visto o site De Londres Mas aí eu sabia Que tinha essas Bombers De 15 euros E fui atrás Da New Look Que não fica Na rua de Rivoli Mas fica num shopping Subterrâneo Que tem ali perto Entrando numa ruazinha Cheguei na New Look Aquela loja estava Lotada Insuportável Mas as Bombers As mesmas que estavam No site Por 15 euros Estavam por 35 40 Mas aí eu topei Com esta saia Primeiro ela estava Assim num cabide Com uma etiqueta de promoção Em vermelho 17 euros E eu uso uma saia Linda de veludinho 17 euros Vou levar Não era o meu número Eu comecei a buscar Número Atrás tinha várias Delas E nenhuma estava Com preço de 17 Todos estavam Com preço de 25 euros Aí eu achei meu número E levei as duas Pro caixa Estava pressentindo Que ia dar problema O problema é que eu estava Em Paris Né gente França As pessoas lá Não falam inglês Assim é mais francês Eu até que estudei Um pouco de francês Antes de viajar Mas não deu Enfim Cheguei lá Ela passou a saia Deu 25 Eu falei Não Mostrei a outra Eu falei É 17 Aí ela começou Um rolão de coisa Em francês Pra mim Eu falei Inglês Aí ela não sabia Aí ela virou Pra moça do lado A moça do lado Também falava inglês Eu sei que a menina Tentou conversar comigo Ela em francês Eu em inglês Mas também não rolou Até que chamaram Uma menina Que sabia falar inglês Aí ela veio Ela tentou me engambelar Dizendo que a saia Era diferente Não sei o que Até que ela viu Que era erro deles Mesmo Eu falei Desculpa Mas esse que preço Tá errado Enfim Eu consegui levar A saia Por 17 euros Fiquei muito orgulhosa Precisava contar a história Inteira Apesar de que Mesmo 25 euros Já estaria valendo a pena Meu look é uma loja legal também Mas as coisas Não são tão em conta Uma das coisas Que eu tinha pensado Em comprar na Europa Era o sobretudo cinza Eu sou fã da cor cinza E eu sou fã de sobretudo Mas aqui no Brasil É difícil encontrar Sobretudo Bonito Variedade de modelo E também preço bacana Então eu falei Não, vou trazer um cinza da Europa Só que até aquele ponto Eu já tava desistindo Faltava 3 dias Pra gente ir embora Mas aí eu passei Nessa loja Bershka Não sei se é assim Que se pronuncia E topei com esse sobretudo Por 45 euros E ele é muito bonitinho Ele tem uns detalhes Em corinho falso De zíper aqui do lado E ele veste muito bem Mas foi bom 45 euros É um preço bacana Pra levar no sobretudo Vou levar Passou por 39,90 Yeeey Aí dia seguinte Fomos para Disney Lá a Cris fez mais estrago Que eu É, não deu pra fazer Muito estrago não Porque as coisas lá São muito caras Uma caneta do Mickey Não poderia deixar De comprar uma caneta do Mickey 5 euros Uma Ah é, esse eu também comprei 4 euros Esse chaveiro Que já tá com a chave Do meu carro Não achei desse chaveiro Mas até a gente Tinha o coragem de comprar Então Aí comprei um C Não, e ele Ele aparece na parte de trás Também Tem as costas O Mickey atrás É muito bem feito Lembra, eu acho que Foi 5 euros Comprei uma meia Básica, cinza Mas tinha que ter o Mickey Foi 8 euros Eu sabia que tava Pago no carro Mas é a vontade Essas balinhas Ah, as meninas Aqui de casa Ganharam também Eu ganhei uma vermelha Na verdade Eu comprei por causa da latinha Adoro as latinhas Mas a balinha de dentro É uma delícia 1 euro Cada latinha E isso era barato Uma coisa barata na vida É, pois é Continuando nos globos Olha esse Do Mickey E ainda tem o ano Aqui que vai ficar registrado Que foi minha primeira vez Na Disney É um globo É do Mickey Vai ficar na minha decoração de Natal São estrelas azuis Ai, é lindo, gente É um sonho Lá é um sonho Pra qualquer idade Eu queria trazer uma decoração de Natal Específica de Natal Mas achei tudo muito caro Uma bolinha que ia ficar perdida No meio da minha árvore de Natal 8 euros 6 euros Uma bolinha É, uma bolinha Linda Mas no meio de uma árvore de Natal Uma árvore de 3 metros Porque é a minha árvore de Natal Ia sumir Eu teria que comprar muitas Aí não ia dar Então eu optei por uma decoração Aí esse foi 25 euros Meio carinho O tamanho dele Uma coisa que eu me arrependi De não ter comprado em Orlando Quando eu voltar pra lá Eu vou comprar aquela também Uma claquete da Disney Eu sei que tem claquete em outros lugares A venda A gente inclusive viu uma em Amsterdã E eles falaram pra mim Leva, leva, você tem que levar Porque não é de hoje Que eu quero uma claquete Mas eu falei Não, eu vou comprar a da Disney Lá em Orlando No Hollywood Studios Que é um parque dedicado Aos filmes da Disney mesmo Tem uma claquete Escrito Hollywood Studios aqui Mas na época que eu fui Eu não tinha canal do Youtube Nem nada Eu já era louca Por produção de vídeo Eu olhei aquela claquete Falei, tem que levar Eu praticamente não gastei nada Na minha viagem de Orlando Eu fui super contida Tipo, pra quê? Me arrependi Então dessa vez A Cris também super me incentivou Falou, não Você tem que levar Você tem que levar E nós fomos nos dois parques No mesmo dia E na Studios Tinha a claquete Como eu já esperava E comprei E este aqui foi 16 euros Isso aqui obviamente Já vai ser parte do QG E uma coisa que eu não vou falar valor Mas eu só preciso mostrar Eu comprei pro Becker Ele ama caneca Eu também amo caneca Eu não encontrei minha caneca de Mickey Mas trouxe uma caneca pra ele Eu não posso falar o preço, né Porque foi presente Mas olha que linda Mamão do Hulk No dia seguinte A gente só ia pegar o voo à noite O que aconteceu? Quando nós não encontramos a Primark Lá na rua de Rivoli A gente se googlou Por sorte era perto do nosso hotel E aí a gente fez a festa Porque era o último dia, né Quer dizer, eu não queria comprar tanto Mas é a Primark, gente Vocês tem que ir na Primark É muito legal Bom, vocês já viram muitas compras nossas Da Primark no vídeo de Londres E nós compramos muitos pijamas Na Primark de Londres E aí teve um que a gente chegou a ver lá E eu fiquei meio contida Mas é um modelo de pijama Que eu procuro muito aqui no Brasil E nunca encontrava Que eu tenho vontade Há muito tempo Porque eu sempre vejo em filme americano Latinha por 9 euros, né? 9 euros Que é esse modelinho Tipo camisa, assim, com botão, sabe? Com a calça da mesma estampa Com o lacinho aqui 9 euros As Bombers que eu falei Que eu já tinha desistido de comprar Eu queria comprar 3 Bombers Uma verde musgo Uma que tivesse mais de uma cor E uma que fosse estampada Mas nesse ponto da viagem Como eu disse pra vocês Eu já tinha desistido Mas tupei com essa daqui Que estava custando 19 euros O que eu achei legal Porque eu estava esperando Comprar Bombers de 15 Então 19 estava dentro do valor que eu queria E na hora de passar no caixa Ela passou por 10 Então eu comprei essa Bomber por 10 Essa é da cor que eu queria Eu amei Ela é mais quentinha Assim, ela é mais grossa E a Cris achou essa aqui Falou, cabela, vem cá Eu estava querendo uma rosinha Eu vi lá em Londres Na Forever 21 Eu vi uma escrito Califórnia Nesse rosinha Me arrependi muito de não ter comprado Mas era 25, 30 euros Mas eu fiquei com vontade E aí ela viu essa rosinha Acho que você lembrou Porque eu falei que eu queria rosinha E ela estava em promoção Por 12 euros Eu não tinha visto essa aqui Eu estava num canto da loja Cheia essa E ela veio com essa aqui Então 12 eu já achei que era demais E assim, acabou saindo 10 Então por 22 euros Eu comprei duas Bombers Aí essa é mais fininha do que essa Uma calça também Não era uma coisa que eu estava procurando Mas quando eu olhei A etiqueta de promoção Por 7 euros Uma calça de linho Básica assim Que dá com tudo Eu nem sei porque não tenho aura a mim Aí eu estava tentando me conter Isso já era uma coisa que eu estava procurando Saias de inverno Que aqui já é mais difícil de encontrar Foi 14 E assim, não sei se vocês me acompanharam aí Viram nos vlogs Mas eu usei saia e shorts Bastante sim, gostei muito Foi uma dica que a gente viu Com a Lu Ferreira Que eu sou mega fã Do canal Chata de Galocha Do blog Chata de Galocha Ela comentou que ela costumava usar meias bem grossas Com saia e shorts Eu tentei, amei E usei muito lá Por isso que eu me empolguei com aquela saia Linho também E aí a Cris também se entregou Eu comprei mais essa Que é de lã também Essa é outra dessas Que está no preço E passa por menos Na etiqueta ela estava 10 euros E passou por 8 euros E essa aqui Tanto dá no inverno Quanto no verão Nossa, e essa veste muito bem 10 euros E a Lu Ferreira comentou De uma meia bem grossa Que vendia lá Com um pelinho por dentro Eu não sei se é exatamente essa Que a gente encontrou Mas nós compramos Na verdade ela não é meia calça É em formato de legging Mas ela aparenta ser bem coladinha E ela tem pelinho mesmo por dentro E esse é o tipo de coisa Que você não encontra aqui no Brasil Eu tinha que comprar E aqui no sul faz frio pra usar isso Essa foi 7 euros E essa daqui É meia calça mesmo Ela é um pouquinho mais fina Mas ela também tem Uma espécie de um pelinho também Mais fina do que aquela lá Mas é quentinha também Eu não comprei porque Eu sou a louca da meia calça E eu tenho várias meias calças Mais grossinhas assim Tipo cinza Aí eu me segurei Então foi 4 euros 4 euros Eu não comprei preto Porque não tinha meu número preto Aí nós duas compramos Esse daqui a gente compra igual né Já falei em outro vídeo de compra E a gente compra muita coisa igual Porque infelizmente A gente não veste o mesmo número Nem calça o mesmo número Mas esse daqui tava 2,50 né Aí eu comprei duas Ela já tinha uma branca Eu não tinha uma branca Aí eu fiz uma compra Meio nerd Em Londres eu já fiz uma compra dessa Meio nerd Não resisti nessa t-shirt Com a logo Sou nerd sim Quando se trata de Harry Potter 6 euros Aí eu comprei essa aqui Essa tava preço muito bom 3 euros E essa Estava 8 euros E passou por menos né Passou por menos Passou por 5 Passou por 5 euros Que é o teu negócio Etiqueta da Disney Da Disney Só que na Primark Fica muito mais barato Camisetas lá na Euro Disney Tavam uns 5, 30 né A Cris comprou uma outra coisa Disney também E aí 8 euros naquela meia Aqui eu comprei 3 meias Por 3,50 E assim Tinha vários kits desse O meu eu comprei Da Mulher Maravilha E eu achei maravilhoso Rosinha com cinza E eu paguei 3,50 Tinha de várias Aí tinha do Mickey Tinha Mulher Maravilha Tinha Minions Tinha... Ah sei lá Tinha de tudo quanto é personagem Que você quisesse E vários modelos Meia soquete branca Eu precisava gente Eu só tenho uma Totalmente branca E eu gosto muito De usar meia soquete branca E esse aqui é um kit Com 7 pares Por 3 euros Eu comprei mais um kitzinho De 3 Só que essa aqui É mais em conta Que a outra Foi 2,50 Estava eu precisando De cinto Quando encontrei esse 4 euros E, né Barrom também é básico Aí eu comprei também 3 euros Enquanto ela estava Olhando os cintos Não resisti Eu tava louca Por uma mochila Antes de viajar Pra Europa Porque eu queria uma mochila Porque eu achava Que bolsa de lado Ia incomodar E aí eu comprei essa Porque eu já fiquei Com aquela coisa de mochila Na cabeça E eu gostei Que ela é divertida E tá super na moda Agora bolsa e mochila Divertida Ainda com pompom Que vem com ela Só corre Linda 14 euros E aí a gente Comprou umas besteirinhas A gente passou Nos lugares E foi meio compulsiva A gente comprou tudo igual Espejando 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 de maquiagem Por 1 euro Esses sprayzinhos Pra você Esburre Ficar Esburre Esburre Fá Pra ficar Com um hálito Frenso Por 1 euro Cada Esta caneta Com mil e uma cores Por 1 euro Etiqueta Para mala E a Cris Continua eu Para isso aí Eu queria Uma capinha Pro meu passaporte 2 euros De silicone Olha que legal Eu adoro Com esse silicone Ai eu também adoro Ai eu não tinha visto Para de embalagem E essa aqui Era outra coisa Que eu também queria Aquelas faixas Pra colocar Em volta da mala 1,50 Barato Olha que lindo Essa cor Saindo Dá praimar Com todas estas compras A gente já não tinha Espaço Quando chegando Comprei essa marca Pequena mala No shopping Que a gente foi Que tinha a Primark E tinha Carrefour A mala também teve um preço Diferente Quando chegou no carro Pois é O preço estava legal Era só R$79 Cheguei no caixa Passou por R$55 Do jeito que eu queria Não é barato Do que eu estava esperando Então só vou No final da viagem E ela viu cheia Eu tinha ficado lá fora Com a sacola E a Cris entrou No Carrefour E aí ela me chamou Caramba Olha o que tem aqui E galera aí Que curte Uma canetinha estabilo Sabe que aqui no Brasil Esse aqui é bem caro 10 euros Na verdade 10 e 35 10 e 45 Mas enfim Ele vem com as cores neons E as Além das cores básicas Tipo algumas outras tonalidades Não era Tinha um que era um pouquinho Mais caro E mais completo Mas esse daqui já estava louco De bom para mim Vamos para o aeroporto Enfim Voltamos para o Brasil No dia seguinte Teve aquela leve Passadinha no Duty Free de novo Meu perfume De anos e anos E anos e anos E anos Tinha acabado já faz tempo Aqui estava muito caro E eu estava me segurando Aí comprei um bem grandão 140 dólares E eu comprei uma coisa Que eu queria comprar Desde o início da viagem Esse creme da Clinique Eu pesquisei em tudo Quanto é se forrar Que a gente passou Eu gosto dessa embalagem aqui A maioria das se forras Que a gente passou Ele era em pote de vidro Com bump E eu acho que aquilo lá É um desperdício Eu acho que o vidro é pesado O corpo é muito espaço E o bump eu tenho medo Que ele desperdice creme Esse daqui você vai E experimenta 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 Até que o negócio acaba 22 dólares E deu pra comprar bastante Né gente Se vocês não viram Os outros vídeos Todos os links Vão estar ali embaixo É isso aí Espero que tenham gostado Das dicas De saber os valores E onde encontrar as coisas Não esqueçam de deixar Um like aí embaixo Se gostaram E se inscrever no canal Se ainda não for inscrito É isso aí Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau